O nosso ambiente de trabalho, qualquer que seja, pode ser recheado de desafios quando se trata de lidar com outras pessoas. Isso porque nós temos colegas com diversas histórias de vida, crenças, e nós também temos as nossas, além do fator emocional, que às vezes é difícil gerenciar diante de algumas situações difíceis. Então nesse vídeo eu vou te trazer 5 dicas de como você pode melhorar a sua produtividade, gerenciando as suas emoções e também mantendo a sua saúde mental. Meu nome é Valesca Petec, eu sou mentora de carreira e nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 técnicas para te ajudar a gerenciar melhor as suas emoções no trabalho. Primeira dica, reconheça as suas emoções. Nós temos a tendência de fazer uma interpretação muito simplista das nossas emoções. Estou feliz, estou triste, estou bravo, mas as emoções elas são muito mais complexas do que isso. Vamos supor que eu esteja me sentindo de alguma forma incomodada. Será que eu estou me sentindo frustrada? Eu estou cansada? Eu estou me sentindo talvez humilhada porque alguém falou algo numa reunião que me expôs e isso me fez me sentir exposta? Eu estou me sentindo desmotivada? Então são emoções diferentes, parecem emoções não muito boas, mas são emoções diferentes. Então se eu estou me sentindo desmotivada, é diferente de eu estar me sentindo com raiva, por exemplo. Então são emoções diferentes. Quando eu entendo o que está acontecendo dentro de mim e consigo dar um nome mais adequado possível, não precisa ser perfeito, mas o mais próximo possível de uma palavra que represente mais fielmente o que eu sinto, isso me ajuda muito. Porque aí eu sei melhor como lidar. Então eu lidar com a raiva vai ser diferente da técnica que eu vou lidar com o meu desânimo. Então entender o que está acontecendo aí dentro com as suas emoções é o primeiro passo para a gente conseguir gerenciar melhor. Segunda dica, aprenda a se comunicar de uma forma mais assertiva. Existem muitas pessoas que podem ter dificuldade de se posicionar e falar sobre como se sente e como determinada situação fez você se sentir. Mas se a gente não tem a habilidade de falar para o outro como a gente se sente, como é que a pessoa vai adivinhar? Muitas vezes nós esperamos que o outro perceba ou falamos de uma maneira muito indireta, bem naquela ideia de ah, eu vou jogar ali no ar e a pessoa vai entender. Mas essa técnica não é muito eficaz porque na maioria das vezes a pessoa vai entender o que você falar para ela e você perde muito tempo, perde muita energia e a pessoa continua não entendendo. Então quando você melhora a sua comunicação para você conseguir se posicionar e falar sobre como você se sente, isso vai te ajudar bastante. Claro que existem técnicas para isso, né? Eu não vou virar e falar assim, olha, você me irrita. Eu vou falar, ó, determinada situação aconteceu e isso fez com que eu me sentisse irritado, porque eu não esperava que você tivesse essa postura. Faz sentido? Você lembra disso ter acontecido? Então existem técnicas para isso, mas é importante pensar num caminho que você verbalize como você se sente. Terceira dica, gerencie o seu estresse. O estresse que faz parte do nosso dia a dia, ele pode vir de várias formas. Pode ser algo na nossa vida pessoal que esteja acontecendo, pode ser algo que já vem há muito tempo, pode ser algo mais pontual naquele momento que um determinado projeto está acontecendo. Busque formas, enquanto você não consegue resolver a situação em si para que ela se torne menos estressante, busque formas de liberar. Faça um exercício físico, yoga, meditação ou algo que te ajude a liberar um pouco dessa energia. Encontre algo que te ajude a descarregar um pouco disso de uma maneira saudável. Por quê? Quando nós não liberamos esse estresse, ele vai se acumulando. E além de não ser bom para nós, né? A nossa saúde mental e até às vezes a física acaba sendo prejudicada, numa pequena discussãozinha dentro de uma reunião, uma pequena fala de um colega, aquilo que já estava acumulado transborda. É como um copo mesmo, né? Que ele já está quase cheio, você coloca mais uma gotinha e aí ele começa a transbordar. Então, acaba sendo uma reação que para o que aconteceu parece desproporcional. E você fala, nossa, por que que essa pessoa reagiu dessa forma? Sendo que foi um comentário, assim, pode não ter sido mais adequado, mas não foi um comentário tão grave para a reação que essa pessoa teve, para ela ter se sentido tão incomodada. Então, isso pode acontecer porque esse estresse já estava acumulado. Então, encontre maneiras de liberar para que você não esteja sempre ali no limite, que qualquer coisa acaba já te desestabilizando. Quarta dica, procure apoio, busque ajuda. Existem vários recursos que podem te ajudar a lidar melhor com as suas emoções. Uma delas é você buscar um profissional da área da saúde, como um psicólogo, que vai poder te orientar durante esse processo com um repertório adequado. E você pode também buscar um caminho que não vai ser alguém da área da saúde, mas que vai ser alguém ligado à sua área profissional. Por exemplo, um mentor ou um colega de trabalho. Alguém com quem você tem uma relação de confiança e que você possa contar sobre o que você está passando. Perguntando o que que essa pessoa fez quando ela passou por uma situação parecida. Alguém que já vivenciou algo similar. Imagine, por exemplo, que você tenha acabado de assumir um cargo de liderança. Conversar com alguém que já assumiu esse cargo antes, que já enfrentou os seus primeiros dias dentro dessa nova configuração de trabalho, que envolve gestão de pessoas, passou pelas mesmas dificuldades que você, pode ser um caminho muito bacana para que você tenha essa referência e essas trocas também vão te ajudando a lidar melhor com situações como essa. E a quinta dica é, tire um tempo para você. Eu sei que no mundo que nós vivemos, a gente busca sempre produtividade. Às vezes até o ponto de que quando é um fim de semana a gente está descansando, vem a sensação de que Ai, mas será que eu não devia estar fazendo alguma coisa? Será que eu não deveria estar sendo, entre aspas, produtivo? Mas o descanso também é produtivo. Você ter horas adequadas de sono é algo importante para você ter uma performance melhor, para você ter uma irritabilidade menor. Então, você vai ficar mais tranquilo, mais positivo, até porque as suas necessidades básicas estão sendo atendidas. De descanso, de alimentação, de exercícios físicos, que é algo importante também para o seu corpo e para a sua mente. De ter atividades de relaxamento, lazer com familiares e amigos. Então, reserve um tempo para você. Isso vai ajudar muito para que as suas emoções, elas, tanto pelo aspecto de esvaziar um pouco daquele estresse, e também por te nutrir com emoções positivas relacionadas a atividades que você gosta, como hobbies e pessoas com quem você se relaciona. Então, reserve um tempo para você. Isso vai te ajudar muito a ter uma qualidade relacional também no seu trabalho. Em resumo, a gestão das suas emoções vai te ajudar a ter mais qualidade de vida, a ter um bom relacionamento com seus colegas e também a melhorar a sua produtividade. Então, fique atento, busque técnicas que façam sentido para você, reconheça suas emoções, lembre dos momentos de lazer e também encontre caminhos para lidar melhor quando situações difíceis surgirem. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembre-se de sempre olhar o que funciona para você, invista no seu autoconhecimento para ver o que se aplica ao seu caso e me conta aqui nos comentários quais desses elementos fizeram sentido para você, quais são as técnicas que você vai aplicar e manda esse vídeo também para aquele amigo que está com essa dificuldade também. Até mais!